Vamos pegar alguns monstros. Monstros no escuro. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Veja a fazenda assustadora. Fazenda assustadora. Não posso voar por cima. Não posso cavar embaixo. Teremos que passar por dentro. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Veja a casa assombrada. Casa assombrada. Não posso ir por cima. Não posso ir por baixo. Teremos que passar por dentro. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Veja as escadas. Veja as escadas. Não posso passar por cima. Não posso passar por cima. Teremos que subir as escadas. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Quarto escuro à frente. Quarto escuro à frente. Não posso ir por cima. Não posso ir por baixo. Teremos que passar por dentro. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Está escuro aqui dentro. Bem escuro aqui dentro. Vejo olhos assustadores. Sinto uma pele peluda. Eu sinto o nariz gelado. Eu sinto dentes afiados. É um monstro. Corra desse quarto. Pensa as escadas. Corra dessa casa. Corra pela fazenda. Corra para dentro da casa. Fechem a porta. Corra para a escada da frente. Vá para a cama da mamãe. Já estamos seguros? Corra da cama. Crianças, a próxima vez vamos pegar borboletas. Somos a família monstro. E nós vamos assustar. Papai monstro nananá, mamãe monstro nananá, irmão monstro nananá, vamos assustar Irmã monstro nananá, tia monstro nananá, bebê monstro nananá, vamos assustar Vai ser uma noite divertida e assustadora, pessoal Vamos lá, para a floresta, tem uma casa, na colina, vamos achar Alguém lá, para assustar, vamos sim Vamos entrar, todos quietos, encontre alguém, que esteja dormindo Tenho quatro nananá, suas escadas, nananá, todos subam, nananá, dê uma olhada Não vejo ninguém na sala, onde eles estão? Quem fez isso, luzes apagadas, foi só com medo, como um rato Olhem volta, nananá, tem fantasmas, nananá, vamos correr, nananá, dessa casa Montos, corram mais rápido que puderem, essa casa é mal assombrada pela família fantasma Vamos correr, nananá, muito rápido, nananá, dos fantasmas, nananá, dessa casa Estamos com medo, nananá, estamos com medo, nananá, estamos com medo, nananá, estamos com medo, nananá, dessa casa Da próxima vez que formos assustar alguém, vamos nos certificar que não seja a casa da família fantasma Olá, senhor fantasma Olá, senhor fantasma Posso mexer meus tentáculos Firmar a doze de olhos Olhe para nós, somos elementais E eu sou um elemento fundamental Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Sem a dança do Frankenstein Meu bolo adora a meia milha A gente chega, chegando com sorrisos dourados Só me deixando ver mais um pouquinho Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Ei, crianças, vamos fazer a dança do Halloween Com o Bob e o Trem Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura É hora do estudo de Drácula Deixe seus braços ficarem pendurados Mostre seus entes assustadores Junto com o gangue dos mortos vivos É hora do estudo de Drácula Deixe seus braços ficarem pendurados Mostre seus entes assustadores Junto com o gangue dos mortos vivos Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Você ouve a bálvora se mexendo Deixe seus corpos se moverem Arrepia a gente para comprovar Os zumbis vão aprovar Você ouve a bálvora se mexendo Deixe seus corpos se moverem Arrepia a gente para comprovar Os zumbis vão aprovar Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Essa monkey Essa foi a dança do Halloween Ei, crianças Vamos conhecer a família Halloween Com o bóbio trem Papai Monstro, Papai Monstro Versido como o Drakula Vou te assussar, eu vou te assussar Tocando minha viola Papai monstro, papai monstro Vestido como o Drácula Eu vou te assustar, eu vou te assustar Tocando minha viola O papai Draco é tão assustador Mamãe múmia, mamãe múmia Embrulhada em branco Não corra, não corra Eu não mordo Mamãe múmia, mamãe múmia Embrulhada em branco Não corra, não corra Eu não mordo Eu não acredito na mamãe múmia Irmão zumbi, irmão zumbi Está com fome Se eu tenho, se eu tenho Vai me alimentar Irmão zumbi, irmão zumbi Está com fome Se eu tenho, se eu tenho Vai me alimentar Desculpe Eu tenho que estar em outro lugar Irmã bruxa, irmã bruxa Onde vai? É lua cheia Volto em breve Estarei voando Irmã bruxa, irmã bruxa Onde vai? É lua cheia Volto em breve Estarei voando Irmã bruxa Irmã bruxa e sua vassoura Bebê fantasma, bebê fantasma Onde está? Olhe pra trás e me verá U, bu, bu Bebê fantasma, bebê fantasma Onde está? Olhe pra trás e me verá U, bu, bu Uou! A família Halloween é assustadora Mas divertida! É noite de Halloween E a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween E a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Quem está ali? Uma bruxa eu vi Vamos gritar juntos É noite de Halloween E a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Quem está na ponte? O vampiro está na ponte Vamos gritar juntos É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Quem está na escola? Meu zumbi está na escola Vamos gritar juntos É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Tchag, 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 tchag